Quando estamos a falar da Semana da Reabilitação Urbana, estamos a falar da 6ª edição que se vai realizar no Porto e que começou no Porto adquirindo rapidamente a atenção do país. Os agentes do setor já não passam sem esta semana de reabilitação. Pretende-se nesta semana discutir os grandes temas que envolvem o imobiliário português. Arrendamento, alojamento local, estratégias de habitação, novas políticas de habitação são realmente os temas atuais e são aqueles temas que hoje o património imobiliário tem no nosso país e portanto aquilo que se pretende é que esta semana seja um fórum importante para a discussão da reabilitação urbana. A Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, a Associação dos Industriais da Construção Civil de Obras Públicas, que esteve sempre ligado às semanas de reabilitação, quer no Porto, quer em Lisboa, mais uma vez adere e colabora com todo o empenhamento e faz votos que esta semana seja uma semana com o êxito ainda maior que nos anos anteriores. Legenda Adriana Zanotto